É uma ficção, eu boto a câmera para ser ponto de vista do Pinguim e a gente baixa no mesmo nível do Pinguim, muito parecido com o filme ET, onde quando você vê o ponto de vista do alienígena, você começa a entender o ponto de vista dele e foi um pouco da inspiração para esse filme. Tudo bem, David? Tudo jóia, como é que você está? Eu vou bem, prazer revê-lo, agora fazendo em português essa entrevista. Que legal. Muito bom, muito feliz, você trazer essa história do João para o mundo, quão feliz você está e o que a gente pode esperar desse filme? Não, eu estou imensamente, totalmente feliz, porque foi uma jornada de seis anos para trazer essa história para a realidade. É uma história difícil de rodar, a gente convencer uma produção americana para vir até o Brasil, para a gente rodar quase 90% do filme no Brasil, com equipes brasileiras, com atores, muitos dos nossos atores brasileiros também. Então, para mim, é um orgulho e uma felicidade enorme de a gente agora estar aqui nos Estados Unidos lançando o filme, nacionalmente, vamos lançar em mais de 40 países no cinema, né? A gente sabe que hoje em dia o desafio que é lançar em filme em cinema e as primeiras reações já começaram a chegar da França, né? A crítica adorando, o público adorando, as pessoas se conectando com o filme, a gente faz o filme para ser assistido. E a gente espera que tenha algum tipo de conexão, pelo menos como diretor, é isso que eu busco. E eu fico muito feliz de, né? Agora isso está começando a acontecer, depois de seis anos nessa jornada. Lindo, lindo. A história é muito linda. A gente vê o nosso Brasil aí naquelona, maravilhoso. E esses pinguins, né? Como foi trabalhar com os pinguins? Porque eu já sei que foram, né? 90% das cenas foram eles mesmos que fizeram, né? Como foi essa experiência? É uma experiência desafiadora, né? Porque no Brasil, eu lidero uma iniciativa chamada Voz dos Oceanos, onde a gente busca muito ter respeito com os oceanos, com toda a fauna e flora oceânica. E quando falaram que existe uma possibilidade de filmar com pinguins reais, eu falei assim, mas, gente, como é que a gente vai tratar esses pinguins? Qual é o protocolo? E nós fomos atrás da melhor pessoa que mais conhece de pinguins, que é o Fabian Gabelli, um argentino, que é um professor universitário de comportamento animal, que conhece tudo, tudo, tudo sobre como tratar os animais. Pra mim, ele é meio mágico. Ele parece o Gandalf, sabe? Tem uma barba longa. E é um cara que, olhando pros pinguins e falando com os pinguins, ele começa a entender. E a primeira coisa que ele falou, eu falo, nós vamos fazer um casting de pinguins. Eu falei, mas como assim casting de pinguins? Não. Nós vamos trabalhar com pinguins diferentes pra cenas diferentes. porque eles são muito parecidos, né? Então a gente consegue usar um pinguim que é mais agitado pra uma cena, um pinguim que é mais tranquilo pra outra, porque os pinguins têm personalidades. Eu comecei a descobrir esse mundo animal dos pinguins com o Fabian e fiquei completamente apaixonado de entender que esse animalzinho, que às vezes parece muito frágil, na verdade é muito forte, tem sua personalidade. Se você não o respeita, ele não te dá o respeito de volta. E aí a gente entrou nesse desafio de filmar com os pinguins. O que era bacana é que o set muda, né? A gente não podia ter um monte de gente lá, saía todo mundo, ficava o diretor de fotografia, o assistente de câmera, eu, minha assistente de direção e os atores, e a gente fazia a cena sempre respeitando os pinguins, que só podem trabalhar até as três da tarde. Porque eles são animais matutinos, eles nadam de manhã e normalmente vêm pra terra meio-dia, uma da tarde, e aí eles ficam tranquilos. Então o pessoal já falou, olha, vocês só vão filmar até as três da tarde, depois vocês filmam os atores. Então eu tive que chegar pro Jean Reno, um astro, né? Uma lenda do cinema. E Padriana Barrasa, outra lenda, fala assim, a prioridade é os pinguins. Então primeiro a gente vai fazer os close-ups do pinguim. E eles foram muito generosos, né? O Jean chegou três semanas antes de a gente começar a filmar pra poder se acostumar com os pinguins e os pinguins se acostumarem com ele. E ele conta de uma forma muito bonita de como eles criaram esse elo com os pinguins pra que ele pudesse interpretar. Porque não é um documental, não é um filme que a gente bota ali a câmera e capta o que tem. É uma ficção. Eu boto a câmera pra ser o ponto de vista do pinguim e a gente baixa no mesmo nível do pinguim. Muito parecido com o filme ET, né? Onde quando você vê o ponto de vista do alienígena, né? Você começa a entender o ponto de vista dele. E foi um pouco da inspiração pra esse filme. Não, maravilhoso, maravilhoso. É muito legal, assim, que a gente vê que... Cara, de verdade mesmo, eles estavam ali e tudo. E o Jean, Jean Reno, oh my God, ele é maravilhoso. E, assim, o que você viu, né? Eu sei que ele é uma lenda, como você mesmo disse, mas o que você viu nos trabalhos dele anteriores que fez você achar que ele era o ator perfeito pra fazer o João? Bom, quando a produção começou a discutir os atores e o nome do Jean surgiu, eu falei, mas é sério isso? A gente pode realmente convidar o Jean? Porque o Jean, ele tem um nível de atuação que ele não precisa estar... Não precisa ser verborrágica, ele não precisa estar falando. A gente olha a cara do Jean e, por micro expressões, ele fala, né? Ele parece que ele tá te passando todas as emoções. Tanto é que quando nós fechamos com o Jean, eu fui até a casa dele, né? Onde ele passa os verões no sul da França, entreguei o roteiro pra ele. Falei a minha visão da história. Ele falou, ó, vou ler, acho interessante, vou ler e te falo. Quando ele topou fazer, eu cortei mais de 20 páginas do roteiro de diálogos. Eu falo assim, ele não precisa falar. A gente se sente com o Jean porque ele tá nesse nível de atuação. Que simplesmente por ele estar ali, olhando o pinguim, se comunicando com a esposa dele no filme, com todo aquele elenco ali, você sente. Ele não precisa ficar falando, né? Essa coisa explicando a emoção. Você sente a emoção. E esse é o maior nível de atuação que eu conheço. E foi um presente, obviamente, foi um presente. Quando o Jean Reno topou a fazer o filme, eu me beliscar, falar assim, é sério mesmo? E a Adriana Barrasa, mesma coisa. Eu lembro dela no Babel, que foi um filme de inaritu tão profundo. Eu falo assim, que presente ter esses dois como protagonistas. E depois vieram os argentinos, os brasileiros, né? Todo mundo que ajudou a fazer essa obra, o que ela é hoje. Muito demais, demais mesmo. Eu queria te parabenizar mais uma vez pelo filme. Obrigado. Sucesso aqui e muito obrigada pelo seu tempo e boa sorte aí no seu dia de imprensa. E a gente se vê amanhã na pré-estreia. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo tempo. E eu acho que o bacana é isso, né? Convidar todo mundo para ir no cinema assistir esses filmes, né? Porque o seu envolvimento na tela do cinema é muito maior. A gente fez com uma música. Seram 70 músicos fazendo a trilha sonora. A gente, a imagem, o nosso diretor de fotografia, ganhador do Oscar, fez aquelas imagens incríveis. Para ter experiência verdadeira, tem que ir no cinema. Então vão ao cinema assistir o filme, porque vale a pena. Com certeza. 16 de agosto. 16 de agosto. Tchau, David. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigadão, querida. Se você gostou de suportar ou continuar suportando o Jornal Camera, não esqueça de se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever e compartilhar os vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.